Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje vamos falar do SBU-PKG. Ele é um gerenciador do Slack Builds, então a gente consegue trabalhar via linha de comando, pesquisando pacotes, baixando, criando listas, tudo via linha de comando, através do SBU-PKG. Ele não faz parte do projeto oficial, ele foi criado por um terceiro e foi disponibilizado pela comunidade. Então, é bem interessante esse software aí e eu vou estar demonstrando para vocês. Faz pouco tempo que eu estou utilizando ele, em torno ali, sei lá, de 3 dias mais ou menos. E ele é bem legal, tá? Então a gente vai fazer a instalação, tudo certinho. Esse vídeo eu vou tentar não alterar ele em nenhuma parte, vou tentar deixar ele 100% limpo, tá? Vamos ver se vai abrir aqui meu Google Chrome ou se não vai faltar nada, né? Vamos botar uma senha aqui, é a primeira vez que eu estou abrindo, é um ambiente novo aqui no meu notebook, no meu notebook, na verdade. Vamos abrir ele aqui para a gente começar, tá? O primeiro passo seria a gente baixar o SBU-PKG, tá? Vou botar SBU-PKG aqui, então SBU-PKG.org, né? Vou clicar aqui e ele já abriu aqui o site oficial dele, né? SBU-PKG. SBU-PKG.org.org.browser, tá? É como se fosse um navegador, né? Um navegador assim que a gente tem tipo Google Chrome, só que específico para o Slack Builds, né? Eu achei ele bem legal, ele utiliza aí o Dialog, né? O Dialog, ele utiliza uma biblioteca chamada AnyCurse. Então aquele Dialog que a gente usa em Shell é o mesmo, tá? Então esse programa, esse software é feito com um Shell, né? Eu acho que é o Shell Bash que eles utilizam ali, bem bacana, tá? Então a gente pode vir aqui em Package, né? Tem um Souser aqui se você quiser, né? Mas enfim, é independente ali vai ter o Souser porque é feito em Shell, né? Vou vir em Package aqui. Vai baixar ele bem pequenininho, né? Aqui tem a documentação dele, se você quiser dar uma olhada e tal. Os Kewi Files, né? Que são as filas de arquivos, tá? Que a gente vai estar passando, vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Se a gente vai ficar um pouco longo, né? Como é de se esperar. Mas vamos dar uma olhada, tá? Então SBO-PKG, já baixei ele aqui em formato TGZ ali, né? Então é só pegar e instalar, tá? CD Downloads, eu baixei poucas coisas aqui porque eu acabei de instalar o Slackware aqui. A gente vai precisar de root, né? Ele está onde aqui? Ele está por aqui, perdido aqui, ó. TGZ, tá? Então instala o PKG, eu não tenho ele, então vou dar um install PKG mesmo. SBO-PKG. Instalei, ok, ele já está pronto para rodar, tá? Agora qual é o próximo passo? Seria executar o SBO-PKG, tá? Executei. Ele está pedindo aqui seu desejo de criar os arquivos. Está dizendo que está incorreto, tá? Sim, eu vou criar os arquivos. C, né? Create, ele já criou. Então já abriu a tela aqui para vocês, olha que bacana. O primeiro passo que deve ser feito, lembrando que eu vou fazer aqui tudo na interface com o Dialog, tá? Eu não vou fazer nada na linha, né? Nada em linha mesmo. Eu vou fazer tudo na interface. O primeiro passo aqui é dar um sync. Esse passo aqui, ó, né? Dar um aceitar ali, ele já vai sincronizar a sua máquina com o repositório do Slack Builds. Esse passo vai demorar um pouco, né? Dependendo da internet aí. Tem bastante coisa que ele sincroniza tudo. Então demora um tempinho aí, tá, gente? Então enquanto está fazendo isso aqui, eu queria falar um negócio para você. Olha só. Vamos deixar fazendo aqui. Deixa eu abrir o meu Google Chrome aqui de volta. Olha só. Eu queria falar de uma promoção que eu tenho no curso de programação em Shell, cara. Só que agora vai receber um livro. Esse livro aqui do Bruno e do Tales, tá? Esse aqui é um livro que eu adquiri, eu comprei. Eu já li tudo, bem bacana o livro, tá? É bem para iniciantes mesmo, né? Do aprendiz ao administrador. Então é para iniciantes, tá? É um livro bem interessante. E eu vou estar fazendo essa promoção agora, nesse momento, enquanto está sincronizando lá. Olha só. Tem um curso aqui. Se você vir na aba cursos do meu site. Deixa eu ver aqui se está. Vai demorar um tempinho. Está no games ainda. Vocês vão ver que tem vários cursos aqui, né? A minha neta está um pouco lenta porque eu estou sincronizando o repositório. Então se você adquirir este curso aqui, a programação em Shell básico, né? Você pode ver que está o valor aqui. Com transferência ou depósito é um valor menor. Você vir no detalhes aqui do curso. Você vai ver que tem bastante coisa, né? São três módulos aqui. São 35 horas de curso. Comprando esse curso aqui, você... Eu vou sortear no Natal, dia 25 de dezembro desse ano de 2018. 25 de dezembro de 2018. Eu vou sortear esse livro para alguma pessoa que adquiriu esse curso até dia 24 de dezembro, tá? Então até dia 24 de dezembro eu estava lendo essa promoção. E eu vou fazer um sorteio ao vivo para ver quem ganhou esse livro aqui de Shell Lent. Esse livro eu paguei R$50, o curso é R$44. Então, ou seja, praticamente eu estou dando o curso, né? Na verdade, praticamente, né, cara? Praticamente eu estou dando o curso. Então vai ter o curso e mais esse livro aqui para você usufruir, cara. Bem legal esse livro aqui do Tales e do Bruno, tá? Então bem bacana. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, ruti.com.br. Lembrando que eu vou sortear dia 25 de dezembro. Então até dia 24 de dezembro eu estava lendo a promoção, beleza? Promoção não, na verdade o sorteio, né? Porque vai ser só um livro para sortear, que é o meu, né? O meu aqui. Beleza? Então, está aí na mão, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Já passei o meu recado, meu jabá, né, cara? Ele vai demorar um pouquinho, então eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar tão extenso, tá? Já volto aí. Ok, sincronização completa. Não demorou tanto assim, né? Logo depois que eu pausei o vídeo, demorou um pouquinho, pouco tempo ali. Não demorou muito. Então se ele deu o sync complete aqui, ou a sincronização completa, quer dizer que deu tudo certo, tá? Então eu vou dar um sair aqui, a sincronização está completa já, tá? Temos algumas opções, então o sync aqui é só para sincronizar mesmo. Pelo que eu li, a gente faz sincronização ali, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, só fazer sincronização, porque às vezes é adicionado novas coisas e tal, tá? O change log aqui é para visualizar o change log lá do Slack Builds, para a gente ver o que foi adicionado, o que foi trocado, o que foi modificado. Então está basicamente tudo aqui. A gente tem na primeira categoria aqui, academic, audio, desktop, então são as categorias e depois, né? Depois dessas categorias vem o software em si que foi trocado, modificado, enfim, tá? Vamos sair aqui. A gente se locomove aqui pelo direcional aqui, para quem não sabe, do diálogo e tab, tá? Então direcional aqui para mudar aqui as categorias e o tab lá para mudar a parte aqui de baixo, né? Ok? Voltei lá. Packages aqui é para visualizar os pacotes que estão instalados já no sistema. Eu tenho o SDL2, o FFMP, o GOOVC View, o Port Audio, o SSR, o X264, tá? Então são alguns pacotes que eu já instalei do Slack Builds, que é para mim estar gravando essa videoaula aqui com vocês, né? Para mim ter o GOOVC View aqui, a câmera, para mim ter o Simple Skin Record também, tá? Então eu já fiz essa, eu já baixei esses pacotes. Então todos os pacotes do Slack Builds estarão presentes, serão visualizados pelo USB ou PKG também. Bem legal, né? Vou dar um cancelar aqui para retornar. Updates aqui é para visualizar, é, Updates em potencial, tá? Se eu entrar aqui, ele vai visualizar. Se tiver alguma coisa, ele já vai avisar, tá? Ó, a lista de Updates está na lista completa, né? Não teve nada aqui, tá? O Browser aqui, vamos dar uma olhada aqui. Porque, como eu falei, eu estou três dias só com o software, a gente tem que dar uma olhada também, né? Ah tá, isso aqui é para visualizar as categorias, né? Olha que legal. Então eu posso visualizar as categorias. Aí se você, por exemplo, Games, né? Eu posso entrar aqui. Vai demorar um pouquinho, porque ele está puxando lá, sincronizando tudo certinho, né? Sincronizando não, ele está visualizando lá a categoria. Talvez demore um pouco. Aí, ó, baixou. Já baixou não, veio, né? Na verdade baixou, né? Porque ele tem que baixar também. Olha só. Então parece todos os caras aqui, ó, que tem presente lá na categoria de Games, né? Eu posso adicionar aqui a DDQ, o QE, eu não sei se eu não sei falar direito o negócio. Eu sei que é para adicionar a lista, tá? Eu vou falar logo, logo sobre ela. Back, back, eu vou retornar, tá? O shirt aqui é para mim procurar algum determinado arquivo lá, tá? Então, shirt, ó, cliquei aqui. E vou botar leftpad. Deu um tab aqui para vir para o PKG. Enter. E ele já apareceu lá, né? O office, então está na categoria office. E leftpad, né? Eu posso botar aqui, ó, é um aceitar. E ele vai mostrar aqui as informações dos pacotes que estão presentes lá no Slack Builds também. Algumas, algumas coisas, né? Algumas informações. O Ritman aqui para mim ler sobre o pacote, né? Que é aquela descriçãozinha que vem lá no Slack Builds. Ele já tem aqui. É o info, é a informação do pacote. É o nome, versão, home page, download, MD5, né? Que é o check, né? O checksum ali, que é o MD5. O recourse aqui, é muito importante esse recourse aqui. Porque se tiver algum requisito, algum pacote necessário, alguma dependência, como alguns chamam, né? Ele vai estar presente aqui no recourse, ó. Aí você vai ter que fazer tudo na mão, né? Como é de se esperar, tá? Você tem que baixar todas as dependências. Ou ir atrás dessas dependências. Que provavelmente se está aqui. O leftpad, vamos supor que ele tem dependência 1, 2, 3. Se ele tem presente essas dependências, com certeza vai ter no Slack Builds também, tá? Até porque eu nunca vi nenhum pacote que tinha dependência e não tinha aqui no Slack Builds. É necessário ter, né? Para ficar certinho. Depois eu vou mostrar. A gente vai fazer na prática mesmo. Só estou passando por cima para mostrar como funciona. O maintainer aqui é o de mantenedor. Então é o Donald e o e-mail dele, né? Aqui o Slack Builds, para visualizar o próprio script em si do Slack Builds. A gente pode visualizar por aqui, né? O More Files. Ah, tá. Para visualizar. Tem coisas aqui que eu, como eu falei, 3 dias só, mas dá para brincar já. Cheque GPG, para checar aqui o GPG. Está dizendo que passou tudo certinho. Então, bateu, né? A autenticação tudo certo. Aqui para extrair e aqui para adicionar a lista, tá? QE, tá? O QE é o mais que você vai utilizar e o process aqui, tá? O Info também a gente vai precisar usar aqui para ler informações, se tiver alguma coisa. Como ele não tem nenhum requisito, eu posso botar aqui em QE, tá? Posso dar um aceitar aqui, ó. Ó, o LeftPad foi bem adicionado, foi adicionado na lista, né? No QE, tá? QE. Eu não sei se eu falo certo essa porra. Ou eu poderia dar um process aqui. Se eu dar um process aqui, aceitar, ó. Ó, aí ele já vai, ou eu posso fazer o download do pacote, ou eu posso somente pegar, ele vai baixar, ele vai compilar e depois vai remover o pacote. E aqui ele faz o install, ele faz o download do pacote, ele compila e instala, tá? Perdão, no build ele não instala, ele só baixa e compila, tá? Ele só faz isso e no install ele baixa, compila e instala. E o pacote, depois no final você vai dizer se vai querer deixar o pacote no sistema ou não. Legal? Beleza, vamos dar um install aqui, ó. Ó, então ele vai aparecer aqui o processo. Ó, foi iniciado, tá, tá, tá. Ele vai mostrar algumas informações. Eu vou dar um start, tá? Ó, ele já começou ali, né? Coisa fácil, cara, não precisa nem do navegador, né? Eu era meio que contra esse USB-U-PKG. Mas não USB-U-PKG, porque ele tem um pacote escondido que ele resolve dependência. Então eu era meio que contra, tá? Mas eu fui testar, depois de uns alunos que eu tenho do curso de Slackware, falaram, Jefferson, vamos... Porra, apresento USB-U-PKG. Então eu baixei pra ver como funcionava mesmo. Sem aquele cara lá que resolve dependências, ele é show de bola, cara. Ele é bem legal. Eu achei legal, eu vou continuar usando. Pra testar também, né? Ó, aqui é o processo completo. Então quer dizer que deu tudo certinho aqui. Pressione qualquer tecla pra continuar, ok. Ó, você deseja ficar com a lista, né? Essa parte aqui, ó, eu deixo sempre o keep, tá? Não limpo. Eu dou o keep ali, nessa parte, sempre, né? Três dias que eu tô usando. Então eu deixei como o keep ali. É, vamos dar um back aqui. Então eu não preciso fazer mais nada. É, se eu olhar aqui... Deixa eu ver se tá em acessórios ou escritório. Deixa eu ver se tá em acessórios. Ó, o leftpad já tá por aqui, né? Mesma coisa que fazer na mão, tá, gente? Né? Mesma coisa que a gente fazer na mão lá, pelo Slack Builds. A diferença é que ele automatiza a parte que você não precisa ter um navegador. Você não precisa fazer nada disso. Você faz tudo vir em linha de comando, o que é bem mais rápido, né? Vamos dar um back aqui. Cancelar. É, QE. Aqui é as listas, tá? Se eu apertar aqui, ó. Eu posso visualizar as listas. Ó, eu tenho um leftpad aqui. Lembra que eu botei o leftpad como lista? Eu vou retirar ele aqui. Vou dar um clear. Deixa eu ver se é um clear aqui, não. É, eu não sei como retira. Deixa eu ver. Remove itenzinho. Ó, é, remover a lista aqui. Ó, eu vou remover o leftpad. Delete. Pronto. Cancel. E deu, tá? Essa opção aqui do que, ó. Eu posso fazer a opção de carregar uma lista. Isso é bem legal, tá? E salvar uma lista. Olha que legal. Eu tenho até presente no meu, meu notabug. Aqui, ó. Notabug.org Barra Jefferson Rocha. Eu tenho alguns caras já que eu dei uma brincada pra visualizar. Ó, aqui é o SBU-PKG, tá? Então eu tenho, ó. Eu tenho o FEI, que é pro meu I3WM, que eu uso. Eu tenho o próprio GEDIT aqui, ó. Olha que legal. Então eu não preciso agora ir lá pegar uma, um por um, item por item, né? Eu pego essa lista aqui, adiciono lá no diretório. Quer ver? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, são três pacotes que são necessários para o GEDIT, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Galera, esse aqui eu tô mostrando pra vocês. Depois vocês têm que brincar também, né? Mas eu tô passando por cima, porque realmente eu também não conheço tudo sobre esse software. Mas olha só. GEDIT, PKG, tá? Olha, já achou aqui pra mim. Vou dar um aceitar. Eu vou vir aqui em info, ó. Olha lá, ó. Recuris, tá? Ele tá precisando aqui do PI GTK SolServil. Beleza? Ok. Então a gente já sabe que tem que compilar ele primeiro antes do GEDIT pra funcionar. Então vamos achar esse cara aqui, né? Vamos voltar aqui. Vou dar um PI GTK SolServil. Enter. Vou em info de volta. Ó, o PI GTK SolServil necessita aqui, ó, no Recuris do GTK SolServil. Então eu sei que eu tenho que compilar o GTK SolServil primeiro, pra depois compilar o PI GTK SolServil, pra depois compilar o GEDIT, tá? Vamos ver se esse GTK SolServil tem alguma coisa. Eu sei que não tem, né? Mas só pra mostrar. GTK SolServil. Vamos ver? Info. Ó, ele não tem nada. Então eu vou ter que iniciar nessa ordem. GTK SolServil, PI GTK SolServil e GEDIT, tá? Então eu posso adicionar uma lista, né? Ó, quer ver? Aqui, ó. QE, né? ADD GTK SolServil tem o QE. Aceitar. E ele adicionou, tá? Eu vou voltar aqui no menu. Agora PI GTK SolServil. Isso é muito bom aí pra... Vou dar um aceitar. Pro VLC, né? A gente já cria uma lista aqui num documento de texto simples. Depois adiciona lá e já era. É bem interessante. Gasta tempo. Ó, 82 dependência, né? Ó, vou adicionar aqui no QE também o PI GTK. Aceitar. OK. E vou pegar agora o GEDIT, né? Peguei o GEDIT. E vou adicionar também no QE aqui, tá? Se eu apertar o Q, ele já vai automaticamente porque inicia com o Q. Se eu apertar I, ele vai pro IN. Se eu apertar o R, ele vai pro REMOVE ou pro README, né? Então eu vou apertar o QE. Aceitar e adicionei, tá? Main Menu. Vou pro QE aqui, que é a lista. E vou visualizar. Ó, então eu tenho o presente aqui. O LFPE não saiu ainda. O GTK Sol serviu, o PI GTK e o GEDIT, tá? Porque na hora que eu der um aceitar aqui e dar um process, ele vai começar a fazer tudo automático. É claro que, como eu falei, isso aqui não resolve dependências, né? Eu que tenho que passar as dependências que são necessárias pra ele baixar, pra ele compilar e instalar. É eu que tenho que passar. Isso faz conta do administrador. Depois que a gente cria uma lista .sqf, que é sboqfile, né? Eu crio essa lista aqui, eu só pego essa lista, jogo lá pra um diretório que é em barra var, barra lib, barra sbopkg, se eu não me engano. A gente cria esse GEDIT lá, joga esses caras e já era, tá? Vou remover aqui, ó. Então, se eu desse um process aqui, ele já ia começar a atualizar tudo certinho. Eu vou remover esses caras aqui. Vou dar um delete, 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 tá? Pronto. Se eu dar um remove, não tem mais nada, tá? Então, ele não tem mais nada aqui na lista. Então, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó. Vou copiar. Então, você pode criar o seu próprio, né? Deixa eu pegar e dar um... Eu vou ter que dar um round aqui, não tem como. Eu copiei os arquivos. Só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou abrir um novo terminal aqui. Deixa eu entrar como root. Vou entrar lá em barra var. Deixa eu ver se é em barra var lá. Lib. SBO. PKG. QS, tá? Ó, não tem nada. Então, eu vou criar aqui um arquivo. GEDIT.SQL. SQL, não. S... É... Agora eu esqueci o nome. SQF. SQL. Criei aqui, tá? GEDIT. E vou jogar aqueles arquivos aqui do GEDIT. Então, como eu falei, é legal que a gente consegue agora pegar essa lista, criar uma vez só e deixar aí armazenado em algum lugar, no pendrive, sei lá. Depois, quando a gente precisar, a gente só solta esse arquivo aqui e pá, na chulapa, velho. Beleza? Ó, já joguei aqui. Vou vir pro meu USB ou PKG. Vou vir em load aqui. Né? Então, recapitulando. QLista, né? No menu principal. Load. E, ó, ele já aparece GEDIT. É só apertar espaço aqui. Aceitar. Ele adicionou. E eu posso dar um processor agora. Olha que legal. Dá? Deu um aceitar aqui. Posso escolher uma das opções. Download, o build ou install. Vou botar install. E ele já, ó, start, né? Ele passou algumas informações. Né? Dos pacotes aqui e tal. É... Olha, já fez tudo certo. Ele chegou o GPG e tal. Tudo bonitinho. Vou dar um start e ele já começa ali pra mim, né? Lembrando que ele não resolve dependências, tá, galera? Isso aqui é eu que fiz na mão. Você vai ter que fazer na mão, só que é uma vez, né? Você faz uma vez, cria qualquer que vim de texto ali jogando os arquivos, as dependências, só que tem que ser em ordem, numa ordem correta, tá? Você não pode botar o GEDIT antes dos dois pacotes necessários aqui. Até porque vai dar cagada, né? Como o GEDIT necessita do PIGTK e o PIGTK necessita do GTK, então eu sei que eu vou ter que começar de uma ordem correta. Eu tenho que iniciar do GTK, depois o PIGTK, depois o GEDIT. Se eu trocar e inverter a ordem e botar o GEDIT, GTK e o PIGTK, vai dar uma cagada, tá? Então, lá no Recuris do SBOPKG, isso aqui vai demorar, né? Mas lá no Recuris do SBOPKG, não, perdão, do SlackBuilds, enquanto isso eu vou mostrando aqui, SlackBuild.org, eu não consigo abrir dois SBOPKG, tá? Ele tá em processo já. Deixa eu botar aqui GEDIT. Ó, quando você vem aqui, ó, em info, no caso, GEDIT.info, ele tem o Recuris, né? Então você pode ver que ele tem uma dependência, só que o PIGTK, se diz que quando a gente entra, tem outra dependência. Então a gente tem que ficar bem atento nisso. Deixa eu botar o CademLive aqui, que tem bastante dependência, pacote necessário. CademLive.info, olha só, Recuris, ó. Tem o AMRNB, DVD Author, DVD Grab, FEC, FED2, GSM, LAME, MLT e assim por diante, tá? Ok, essas são as dependências primárias do CademLive. Só que vocês tem que ver que cada um tem as suas dependências também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar um por um, conferir a dependência e ir adicionando lá na lista do QA e lá do SBOPKG, tá? Então eu sei, se eu entrar no AMRNB, ele tiver uma dependência, eu sei que ele vai antes de tudo. Então vai a dependência do AMRNB, depois o AMR, tá? Aí depois o DVD Author. Tem alguma dependência? Não, então vai DVD Author. Então tem que fazer em ordem correta, de cima pra baixo, tá? Se eu dar uma de louco, botar o CademLive primeiro, não vai dar muito certo, tá? Então procure assim. Eu não sei se o SBOPKG, ele já, ele se auto-organiza ali, eu não sei, tá? Pelo que eu vi, até porque eu não testei na verdade, mas eu sempre, como eu estou acostumado a fazer tudo em ordem, eu acabei que deixei sempre fazendo em ordem. Então eu vou, da dependência da esquerda, eu vou indo pra direita, tá? E eu vou entrando, se tem outra dependência, outro pacote necessário, eu vou adicionando elas primeiras, primeiros, né? Eu não sei se o SBOPKG faz isso. Se ele fazer, deixa no comentário, tá? É como eu falei, eu sou um pouco noob nessa parte do SBOPKG, porque são três dias que eu estou usando, então eu não aprendi ele a fundo ainda, né? Mas eu vou, vai vir bastante conteúdo dele aqui no canal, com certeza vai vir, cara. Então eu tenho outras listas que eu fiz aqui, ó, eu tenho o Gedit que eu fiz, eu tenho o I3 aqui, ó, olha só o monte de dependência que ele tem aqui, ó. Então sempre, ó, adiciono pra baixo, comecei lá com o Per, Canary, fui indo, tá? Então eu criei só uma vez, e agora eu só pego, adiciono esse arquivo em texto aqui, lá no barra varra, barra lib, barra SBOPKG, barra QWs, eu adiciono como I3.sqf, né? SBO é QW Files, e ele vai automaticamente, né? Esse cara aqui, ele vai automaticamente pegar e baixar pra mim, e compilar e instalar. Bem bacana, velho, eu achei muito legal o SBOPKG, velho. Ele vai automatizar um pouco a minha vida, né? Lembrando que isso aqui pra iniciantes, cara, se você é um iniciante no Slackware, eu recomendo você ir lendo as informações do pacote, não pegar só chegar e fazer, pra você entender como funciona, tá? Porque um Slack user, um administrador de Slackware, que ele não sabe nem compilar, vai pra outra distribuição, que não é uma distribuição pra você. Você tem que ler as coisas, você tem que ler pra ver o que faz aquela dependência. É uma biblioteca, beleza, mas do quê? Do que que ele faz? Do que que ele fornece, né? Então você vai ter que ler, não tem como fugir disso, tá? Isso aqui vai demorar, eu vou dar uma pausa no vídeo novamente, e quando ele retornar, a gente volta aqui, dá mais uma olhada no SBOPKG, tá? Já volto aí. Ok, então terminou aqui a instalação do GTK Source View, o PI GTK Source View e o GEDIT, tá? Então tá completo. É só pressionar qualquer tecla aqui pra continuar. Mais uma vez eu vou deixar como keep, né? E agora se eu abrir aqui, deixa eu fechar esse terminalas. Se eu abrir aqui o meu acessório, tá o GEDIT aqui, tá? O GEDIT tá aqui instaladinho. Bonitão e feito, né? Feito o esquema. Agora eu tô na água. Bonitinho, né? Muito fácil, é rápido, né? E a gente consegue fazer essa manipulação. Então a gente cria uma lista, um keyword, né? Uma listinha ali do que precisa. E a gente pode guardar em algum repositório, né? Sendo aí num pendrive, num HD, em qualquer outro lugar a gente pode guardar esse arquivo. Depois não precisa mais sofrer, né? Ficar buscando dependência, tá? Como eu falei, iniciantes você tem que saber o que é cada dependência, né? Porque aí é foda, né? Você entrar no Slackware pra não aprender aí é complicado, tá? Beleza, vamos criar uma lista agora. Deixa eu dar um back aqui. Tem utilidades aqui, ó. Outras utilidades também que eu não cheguei a usar. Aqui tem um help, né? Ele tá mandando ir lá por alguns links aqui. Ó, tem arquivos aqui embaixo do SRDoc, SBU, PKG. Ele tem também a parte da documentação e tal. Tem um link aqui, tem um outro link do GitHub. É interessante com o GitHub que eu dei uma olhada. Um próprio mantenedor, né? Que ajuda a desenvolver o Slack Builds. Ele tá também presente aí lá no... Ele tá ajudando, né? Ele tá no GitHub lá presente na lista. E ajudando a desenvolver aí o SBU, PKG. Eu só não sei por que não é. É realmente uma ferramenta que está presente como padrão aí pro Slack Builds. É uma boa ferramenta. Eu não sei por que eles não querem. Vou dar um shirt aqui pra gente procurar o SBU, PKG. Vamos ver se tem. Eu acho que não tem. Ó, o SBU. Ó, o SBUI não é SBU Tools, não. Então é isso que é interessante. Não tem o SBU, PKG no próprio Slack Builds, cara. Se a gente procurar aqui, né? Até no browser, vocês viram que não tinha, né? Então é SBU, PKG. Não tem. Ó, tem o SBUI. Isso aqui é um outro cara aqui. É uma interface ser-n-curses-based ForS ou para SBU, PKG e SBU Tools. E ferramentas similares. Porra, legal. Mas eu não tenho SBU, PKG. Eu achei complicado. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro main menu. Vamos criar um... Vamos procurar aqui. Deixa eu ver o que eu posso procurar. Vamos ver um outro aqui pra procurar aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Vou no meu nota bug. Vou pegar um cara daqui mesmo. Deixa eu ver se tem alguma. Ó, tem uma dependência. Tem o IMLIB, né? IMLIB2, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou procurar primeiro o Fê. Vamos supor que eu não tinha visto esse pacote. Vou aqui em Graphics, né? Fê. Vamos no Info aqui. E vamos ver o que tem de requerimento. Ó, tem o IMLIMLIB2. Como a gente já sabe. A gente já viu. Então eu vou procurar esse pacote que eu quero criar agora uma lista e mostrar como faço, tá? Eu vou adicionar aqui. É... Na verdade eu vou voltar, né? Vou botar aqui IMLIB2. Ó, IMLIB2. É... Deixa eu ver uma Info. Não tem, ó... Requisitos. Não tem nada, né? De pacotes necessários. Não precisa de nada. Eu vou adicionar aqui na lista. Queue, né? Adicionei. Vou dar um back aqui de volta. Main menu aqui. Shirt Fê. É... Fê aqui. E vou dar um kill aqui pra adicionar a lista também, tá? Ok. Main menu. Vou aqui na lista. E vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar um save aqui. Pra salvar essa lista que eu tenho, tá? A minha lista é... Deixa eu tirar esses três caras aqui. Deixar só o IMLIB e Fê. Então a lista é da Fê, né? A Fê é pro I3WM. Eu utilizo lá pra botar um wallpaper, né? Um papel de fundo. Um papel de parede aí do computador e tal. Então eu utilizo o Fê, tá? Então eu vou dar um aceitar aqui. Vou dar um... Opa. Vou dar um save aqui, tá? Então eu vou botar aqui Fê.s... Esqueci o nome de volta. SQF, né? SQF. Pronto. Aceitar. Opa. Só suporta aí alfanuméricos. Caracterizar alfanuméricos. O que que tem de errado aqui? Ah, Fê. É só botar Fê aqui. Tá? Então save. Se eu dar um loader agora, vai ter Fê lá, tá? Deixa eu dar uma olhada no... Abrir aqui e vamos navegar lá pra gente ver. CD barra var... Vou dar um cat já, né? Cat barra var lib sbopkg. Queues. Ó, e tem lá o Fê.sql, tá? Ó, ele tá presente lá o gtk. Só você viu o pgtk. É porque ele já tinha. Então eu teria que ter deletado, né? Antes eu não deletei. Mas beleza, eu faço isso na mão. Um documento simples de texto. Barra var lib sbopkg. Queues. Nano Fê. E eu retiro isso aqui, ó. E deixo assim somente, tá? Então esse arquivinho aqui de texto. Né? Que é um simples arquivinho de texto. Em ask e tal. Um simples, um plaintext aqui. Eu poderia adicionar agora com um repositório, né? Em algum repositório meio próprio. DSQF, né? Do sbopkgfiles, tá? Eu poderia adicionar em qualquer hora que eu precisasse usar. Eu estaria à minha disposição. Então é o seguinte. Eu vou dar um load agora. Vou selecionar aqui com espaço, né? Ó, tá vendo o acerístico ali? Vou selecionar o Fê. Aceitar. E vou dar agora um process. Tá? Ó, ele mostrou ali os pacotes. Os que estão já selecionados. Naquela lista. Vou dar um aceitar. Install. E ele já vai começar a instalar aqui, né? Aliás, ele vai baixar. Vai compilar. Se necessitar compilar. E vai instalar, tá? Então, rápida. Coisa rápida, velho. Coisa linda. Vamos fazer mais um teste aqui pra nós verem, né? Bem bacana o sbopkgfiles. Bem bacana mesmo. Vamos ver aqui. A documentação já tinha passado, né? Mas beleza. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, cara? Dando um horizonte, assim, né? Vocês viram que eu não sou manjador do sbopkgfile, porque é uma ferramenta que eu estou utilizando faz três dias, como eu falei. Eu já falei umas dez vezes aqui pra vocês. Só que é uma ferramenta que realmente ela ajuda, cara. Ela faz aquela força. Como eu falei, tem um pacote escondido aqui, um software escondido, que ele acaba pegando as dependências, se abaixando, tudo certinho. Então, ele automatiza essa parte de dependências. Então, não é legal. Tá? No slackware não é legal. Ah, beleza, mas Jeff, isso aqui é um arquivo. Mas você gerou o arquivo e é dependência por dependência, né? Ela não se auto-identifica as dependências. Então, é interessante. É o sbopkg, cara. E criar essas listinhas também é legal. Principalmente para pacotes que exigem muitas dependências. E eu estou 13 anos no slackware, né? Eu já tenho um bom conhecimento aí. Então, está tranquilo para mim. Mas a pessoa que é leiga e está iniciando, está instalando o pacote já. A pessoa que é leiga e está iniciando, então a pessoa tem que ir devagarzinho, né? Ela tem que ler, tem que fazer toda essa leitura também. Para saber o que é cada pacote, né? O que cada pacote faz, o que não faz, e tal, 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 tá? E não esqueça da promoção lá, né? Do livro. Promoção não. Na verdade, o sorteio no Natal vai estar... Vai ser seu. Eu tenho certeza que vai ser esse livro seu. Vai ter o curso e mais o livro, cara. Então, slackdjf.com.br barra cursos. Dá uma olhada lá. Aqui, então, vamos pressionar o Enter aqui. Qualquer tecla, na verdade. Pressionar o Enter. Vou deixar como Keep mesmo. A minha FE aqui já está. Instalado, tá? Então, deu tudo certinho. E já eras, cara. Já eras, né? SBO-PKG. Ele tem também opções, como eu falei, em linha, tá? Eu não cheguei a usar nada aqui em linha. Eu não sei como funciona, tem que dar uma lida. Mas dá para usar em linha também. Então, SBO-PKG e as opções e tal, tal, tal. Então, a gente consegue usar em linha também. Deve ser bem interessante também, né? Vou vir talvez mais para frente aí. Com algum vídeo demonstrado. Deixa eu vir aqui em QE na lista. Deixa eu visualizar. Ela está limpa, né? Não tem mais nada. Então, vamos download aqui no Fê de volta. Vamos supor que eu precisava dela de volta. Viu? Ó, então agora está certo, né? Ele já mostra ali, ó. Instalado e tal, bonitinho. Vocês veem ali que ele está aqui do ladinho, lado direito. Instaled, né? Ou seja, está instalado. E a versão também. Agora, se a minha lista foi certinha, não puxou o PGTK, aqueles caras lá, eu deveria ter limpado a lista antes, o QE antes, para depois adicionado, puxado a lista, o QE, tá? Vou dar um back aqui. Vou dar um remove para ver. Ó, posso remover. Vamos deletar aqui. Clear. Vamos dar um view. Opa. View. Ó, está limpa. Daí eu poderia ter puxado, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma outra brincada aqui, rapidinho. Shirt. Eu vou botar aqui, ó. Leftpad. Eu já sei que está instalado, né? Ó, entrei aqui, tá? Olha lá em cima, ó. Aqui em cima tem informação também. Então, ó. Leftpad. É isso que eu queria mostrar. Ó, Leftpad está instalado já. Então, eu já sei que ele tem instalado. Então, eu não preciso ir em barra varra, barra log, barra paquages e verificar se está ou não presente. Então, ele já automaticamente mostra, né? Então, eu não preciso fazer toda essa manutenção. Isso já ajuda o administrador também. Porque ele, como eu falei, ele não precisa sair daqui, dessa tela. Ele simplesmente, olha, está instalado, tá? Então, beleza. Eu pulo para o próximo, tá? Por exemplo, aqui, ó. O FFMPEG. Eu sei que eu tenho porque eu estou gravando o Simples Screen Record. Ele depende do FFMPEG, né? Também, né? Vou dar um PKG. Deixa eu ver o FFMPEG. Aqui, ó. Vamos supor que eu estou fazendo o Cadem Live e tal. E, olha, o FFMPEG já sei de cabeça. Porque, como eu uso muito o tempo Slacker, eu acabei pegando uma manha aí para saber o que eu tenho ou não, né? De programas instalados ou não. Então, o FFMPEG eu já sei que eu tenho porque o Simples Screen Record depende também do FFMPEG, né? Assim como o FFMPEG tem uma opção que é para ativar o X264. Então, a gente já sabe o que é adicionado no sistema, né? Ó, aceitar. Ó, está instalado lá. Então, opa. Então, esse pacote eu não preciso instalar. Então, vamos para o próximo. Aí eu ia olhar para fazer, por exemplo, o Cadem Live, né? VLC. Vamos ver o VLC. O VLC é grande, cara. Info, olha só. Nem cabe na tela do Recuries aqui. Não cabe na tela, mano. É muita... Não cabe, olha só. Não cabe. Acabou que não cabendo. Então, deixa eu ver como eu poderia ver. Olha, deve ter aqui, né? Não tem o Recuries aqui? Não mostra, cara. É muito grande, velho. VLC é muita coisa. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho como saber aqui. More files. Vamos ver se... Eu não tenho... Não vai conseguir ver, né? Ó, aí está um... Não é um bug, né, cara? Talvez é um bug isso aí, porque... A gente não consegue... Vamos ver o Options. Eu consigo editar aqui, não. Deixa eu ver aqui. Daria para editar, velho. Eu tinha visto uma opção para editar. Eu tinha visto uma opção para editar. O próprio Isaac Builds, ele abre o VI e a gente pode editar, tá? Eu não sei como faz. Aí fica aí trabalho para um próximo vídeo demonstrando sobre. Então, o VLC a gente viu que não dá para fazer, né? Não que não dá para fazer. É porque é muito grande e não consegue ver as dependências. Então, qual é a minha dica para vocês do VLC? Vem aqui no site. Vá pegando dependência por dependência. Crie um QL. Ó, que é muita coisa. Isso aqui é só o início, né? Porque cada cara aqui dentro vai ter uma dependência, talvez, né? Aí você vai ter que ir criando e criar uma lista. Então, você pode primeiro aqui criar uma lista desse formato e depois ir pegando um por um. Então, por exemplo, o FED2 aqui ele tem. Ó, ele não tem nada. Então, eu já posso botar. Vamos pôr aqui, ó. Fluid Sync. Não tem nada. Então, eu poderia ir fazendo assim, tá? Aí você nunca mais vai sofrer, meu amigo. Ó, o Shodeling X264 não tem. Deixa eu ver aqui, ó. O Avarre. Vamos ver o Avarre. Ó, Libre também não tem. O Shodringer também não tem. Ó. O Avarre tem. Então, tem o Libre da Imon, tá? Então, eu teria que jogar ele para o primeiro aqui. Não para o primeiro, eu teria que jogar o Libre da Imon antes do Avarre, tá? Então, Libre da Imon e Avarre depois, tá? Teria que ir em ordem certinho. Então, eu teria que fazer isso, essa lista aí, que é bem interessante você fazer. Aí você não se preocupa mais, né? Se você não precisa... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ficar um dia aqui todo, que demora mais ou menos isso. Demora, sei lá, umas 8 horas. 8 horas não, mas... Se for fazer na mão, 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 mão mesmo, você vai demorar umas 8 horas, cara. Você vai ter que fazer no 1 por 1 e demora pra caramba. O VLC demora, cara. O VLC é muita dependência. Não é porque ele é difícil. Ele não é difícil. É porque ele demora, né? Ele demora muito. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Então, esse foi a demonstração do USB ou PKG. Espero que você tenha gostado. E não esqueça do meu curso com a promoção... A promoção, não. O sorteio do livro, né? Esse livrinho aqui, ó. Vai ser legal. No Natal eu vou estar sorteando ele. Quem adquirir meu curso. Beleza? Ah, não esqueça aí também de curtir esse vídeo. E compartilhar aí, caso você se sinta à vontade. Galera, abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau!